Ao falar sobre despesa pública e responsabilidade social e financeira, o vice-primeiro-ministro Olavo Correia reiterou que Cabo Verde precisa de um programa que lhe permita converter a dívida pública em investimentos sociais, nomeadamente na área da transição energética e digital. É fundamental que países como Cabo Verde possam ser contemplados com um programa que possa permitir a conversão da dívida pública a investimentos sociais, defendeu o vice-primeiro-ministro. Destacou que pode-se fazer investimentos na área do clima, na transição energética e também investimento em áreas que têm a ver com a transição digital. Olavo Correia explicou a urgência dessa medida por causa do nível de endividamento e da pressão que devém do cumprimento do serviço da dívida para que Cabo Verde possa responder às demandas que têm a ver com a educação, a saúde, a segurança, mas também com a promoção ao nível da eliminação das assimetrias regionais e sociais. Por outro lado, o vice-primeiro-ministro defendeu que, para ser responsável, para além de observar o quadro legal, é preciso promover a transparência absoluta, considerando por essa razão ser muito importante que Cabo Verde e os demais países que fazem parte dos países africanos da língua portuguesa e Timor-Leste possam avançar para o portal de transparência. Pontoações feitas pelo governante no segundo Fórum das Finanças Públicas nos PALOP e Timor-Leste, que decorreu em Portugal.